Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho, super fácil, feito com apenas três carreiras, mas ele não fica pequeno, porque é feito com pontos altos e pontos altos duplos. E o caseado para fazer ele são contados com múltiplo de seis, mais três espaços no início da carreira. Então, aqui no início conta os três espaços, aí vem contando de seis em seis, até o final do pano. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para fazer em qualquer tamanho de pano. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Essa linha na cor azul, com o tex 295, mas pode ser qualquer tipo de linha, e agulha 1.75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado, e vou deixar a aula dele também fixado no primeiro comentário. Então, nesse pano eu fiz três espaços no início, e fiz mais dois grupinhos de seis espaços. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. E aqui nesse que eu fiz, eu comecei a primeira carreira no avesso do pano, e fiz a segunda na frente, e a terceira também na frente. Então, eu cortei a linha para fazer a terceira carreira, que eu não quis que esses pontos ficassem no avesso. Agora, aqui nessa amostra, eu vou fazer do lado certo, para não precisar cortar a linha. Aí, já dá para ver como vai ficar aqui no avesso esses pontos. Eu vou começar na frente do pano. Venho aqui no cantinho onde eu amarrei a linha, aqui em cima do ponto baixo do canto, e vou subir. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E dentro do espaço, eu faço mais dois. Então, eu fiquei com três pontos altos, faço uma correntinha de espaço. Venho aqui no próximo espaço e faço três pontos altos. Uma correntinha de espaço. No terceiro espaço, três pontos altos. Ficando com três grupinhos de três pontos altos. Faço agora duas correntinhas de espaço. Uma, duas. Duas laçadas. Vou pular esse espaço. E aqui dentro desse próximo espaço, nessa segunda correntinha, que é que eu tenho três correntinhas aqui do caseado. Então, eu venho na segunda e faço um ponto alto duplo. Mas quem não quiser fazer dentro da correntinha, pode fazer por baixo aqui das correntinhas do espaço. Então, aqui dentro da correntinha, eu fiz um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro correntinha de espaço e mais um ponto alto duplo na segunda correntinha. E fica bem no meio das três. E eu fiquei com esse ponto V. Duas correntinhas. Uma laçada. Pulo esse espaço e venho aqui dentro desse próximo espaço. E vou fazer três pontos altos. Uma correntinha, mais três pontos altos no próximo espaço. Então, já repeti aqui os três grupinhos de três pontos altos, como fiz aqui no início. E já faço uma, duas correntinhas, duas laçadas. Pulo esse espaço e venho na segunda correntinha. Dessas três aqui do caseado. E faço um ponto alto duplo. Eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Duas laçadas e volto na mesma correntinha e faço mais um. Formando o ponto V. Faço duas correntinhas, pulo esse espaço do lado e venho aqui no próximo e faço os três pontos altos. Então, vou terminar como comecei, com os três grupinhos de três pontos altos com uma correntinha de espaço. Aqui no último espaço, eu vou fazer dois pontos dentro do espaço. E vou fazer o terceiro em cima do ponto baixo do cantinho. E assim terminou essa primeira carreira, na frente do pano. Já vou virar pra fazer a segunda. Então, virei aqui no avesso, eu vou caminhar até o terceiro ponto, fazendo ponto baixíssimo. Então, eu venho direto no segundo ponto, faço um ponto baixíssimo. E venho direto no terceiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro desse espacinho de uma correntinha da carreira anterior, eu faço dois pontos altos. Então, eu fiquei com três pontos. Faço uma correntinha aqui no espaço da correntinha da carreira anterior, três pontos altos. Então, aqui nessa segunda carreira, eu fiquei com apenas dois grupinhos. Faço uma, duas correntinhas de espaço. Duas laçadas. E venho em cima do ponto do ponto V. Faço um ponto alto duplo. Aqui dentro do espaço, eu vou fazer sete pontos altos duplos. Dentro do espaço do ponto V. Três, seis... Três, seis... E sete. E faço mais um aqui nesse segundo ponto do ponto V. Eu fico com o total de nove pontos altos duplos. Faço duas correntinhas. E aqui nesse espaço de uma correntinha, eu já faço três pontos altos. Enfim com o total de nove pontos altos. E faço mais três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Três, seis, seis... Tenho com dois grupinhos como fiquei aqui no início. Duas correntinhas. E vou repetir aqui nesse ponto V. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo, e sete aqui dentro desse espaço. E fico com nove pontos altos duplos. Vou repetir o que eu fiz aqui no primeiro. Então, pessoal, já repeti os nove pontos altos duplos, fiz duas correntinhas e venho aqui nesse espaço da carreira anterior. Nesse primeiro espaço de uma correntinha, faço três pontos altos. Uma correntinha e aqui nesse último espacinho eu vou fazer dois pontos dentro do espaço e vou fazer o terceiro aqui em cima desse primeiro ponto. Aí, ficou assim. Aqui eu fiz o terceiro, comecei com o primeiro ponto em cima aqui do terceiro ponto. E aqui o último também ficou em cima aqui desse ponto. Pra ficar bem firme nas beiradinhas. Ficando assim a segunda carreira. Já viro e vou fazer a terceira. E aqui no avesso ficam assim os pontos. Feito no avesso, do lado certo. Agora, já virei aqui na frente e vou fazer a terceira e última carreira. Então, eu venho até o terceiro ponto, fazendo ponto baixíssimo. Aqui nesse último ponto, eu subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E dentro do espacinho, eu faço mais dois e fico com três. Faço uma correntinha de espaço. Aí, se precisar de mais, pode fazer mais. E faço duas laçadas. E venho no primeiro ponto e faço um ponto alto duplo. Faço quatro correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto alto duplo. Formando o picô. Então, eu vou fazer um ponto alto duplo com picô até chegar no penúltimo ponto. Chegando no penúltimo, eu vou fazer apenas um ponto alto duplo. Então, eu fiz apenas um ponto alto duplo aqui no último ponto. E fiquei com oito pontos com picôs e um sem picô, que é o nono ponto. Fiz uma correntinha e venho aqui nesse espacinho da carreira anterior e faço os três pontos altos. Então, o primeiro motivo já está feito. E olha o tamanho que ele ficou. E super econômico. Então, agora eu já faço uma correntinha de espaço, duas laçadas e venho aqui no segundo motivo. Fazer o que eu fiz no primeiro. Oito pontos altos duplos com picôs e o nono ponto sem picô. Então, pessoal, cheguei aqui no final do segundo motivo. Fiz um ponto alto duplo sem picô no nono ponto. Uma correntinha de espaço e venho aqui nesse último espacinho. Faço dois pontos dentro do espaço. E o terceiro em cima do primeiro ponto alto. Uma correntinha, corto a linha, vou mostrar como ficaram os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. Essa ponta é só esconder por trás dos pontos. E olha como ficaram os dois motivos. Com os pontos no avesso. Aí, quem não quiser que fique no avesso, corta a linha pra fazer a última carreira. Até o próximo vídeo.